Se acontecer um barulho perto de você É um anjo chegando para receber Suas orações e levá-las a mim Então, abre o coração e comece a voltar Se todo o seu cérebro se derrubar Se o anjo já vem com a bênção na sala Lado de Nossa Senhora, agora Tem o quê? Tem, antes do anjo neste lugar No meio do povo em cima a voltar Subindo e descendo em todas as direções Eu sei Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de Deus Juntos mais uma vez tem anjos Olha como é o gesto Juntos tem anjos Agora Tem anjos voando neste lugar No meio do povo em cima a voltar Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos e Deus Porque o próprio Deus está aqui Quero ouvir vocês agora Quando os anjos passeiam Bem forte Você Quando os anjos passeiam A igreja se aberta Abraçar Ela sobe, ela brilha Avala o inferno Avala o inferno E descida o mar Sinta o vento Sinta o vento das asas Dos anjos agora Confia, irmão Pois é a tua hora A bênção chegou E você vai levar Você Vem o quê? Vem anjos voando neste lugar No meio do povo em cima a voltar Subindo e descendo em todas as direções Não sei Não sei Se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos e Deus Porque o próprio Deus Vamos acelerar agora Se acontecer um barulho Bem forte Se acontecer um barulho perto de você É um anjo chegando para você Vem o anjo Vem São Miguel Vem milícia celeste Então Então Abre o coração e comece a rolar Sinta o gozo do céu Sempre a cama a voltar E um anjo jovem Vem o anjo Quero ver agora Anjos Tem o quê? Tem anjos voando neste lugar No meio do povo em cima a voltar Subindo e descendo em todas as direções Não sei Não sei Se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos e Deus Porque a roda o Deus está aqui Juntos Quando os anjos passeiam Quando os anjos passeiam a igreja se alegra Ela tenta, ela chora, ela me encomenda Para o inferno e sinta o mar Sinta o vento das asas Sinta o vento das asas Dos anjos agora Confia em mim Confia em mim Pois é a roda A bênção chegou E você vai levar Tem o quê? Tem anjos voando neste lugar No meio do povo em cima a voltar Subindo e descendo em todas as direções É verdade, não sei Não sei Se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos e Deus Porque o novo Deus está aqui Graças a Deus Uma coisa linda o Senhor está fazendo Restaurando o nosso amor A Nossa Senhora Por isso é com muito orgulho Entre astas o que eu estou falando Que nós vamos receber